A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ataque à vila pode acontecer a qualquer momento. Você tem que ir atrás dos novos postos avançados dos Pigleys. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há muito a se explorar no mundo superior, mas você primeiro precisa ir até os postos avançados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembre que os assistentes podem construir pontes e rampas para lidar com terrenos desafiadores. A CIDADE NO BRASIL 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 M36 M37 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CU crafic amazing A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você atravessou a parede. Não há nada entre você e aqueles quartéis, exceto por alguns pigmins. Tchau. 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 Esse posto já era. Mas há mais piglins por aí. Não temos tempo a perder. Que interessante. O mundo está acordando para a guerra. Aonde isso vai levar? Tchau. 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 A poluição que eles criam torna o ar respirável para os piglins. A poluição que eles criam. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar alguns truques mais avançados. Pode dar comandos específicos a aliados específicos se você precisar de um tipo ou mesmo de um amigo para fazer o trabalho. Tente agora. No calor da batalha, você precisa ser capaz de reagir a qualquer coisa. Tem alguma coisa diferente aqui. A ameaça Piglin está mudando, mas o objetivo ainda não está claro para mim. A ameaça Piglin está mudando. 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 O que está mudando. Vamos lá. 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 Vamos lá.